E aí, e aí, e aí, e aí concorrência? É o DJ Maxx, porra! E aí, DJ Sassuri? Alvim, vou ter sentado no pau, trava a porra da xota Fica a caixota, fica a caixota Fui cima da piroca, tu quer que eu soco na checa? Alvim, vou ter sentado no pau, trava a porra da xota Alvim, vou ter sentado no pau, trava a porra da xota Alvim, vou ter sentado no pau, trava a porra da xota Fica com a chota, fica com a chota Por cima da piroca, tu quer com a chota Ao vivo eu tô sentando no pau, trava a porra da chota Fica com a chota, fica com a chota Por cima da piroca, tu quer com a chota Ao vivo eu tô sentando no pau, trava a porra da chota Ao vivo eu tô sentando no pau, trava a porra da chota Fica com a chota, fica com a chota Por cima da piroca, tu quer com a chota Que aí, que aí, que aí, que aí concorrência É o DJ Max, porra Gaia de Dissasuri Gaia de Dissasuri